Ah, é? Ana Maria Feijó? Tá, Feijó. Eu já te chamei de professora, eu já te chamei de Ana, eu já te chamei de Ana Maria, e nas conversas aqui de casa e com as amigas é Feijó. E com o Zanú, tá? Chama de tudo que fica mais espontâneo, né? Nosso gabinete tem convidada mais que especial. Estou acompanhada. Professora Ana Maria Feijó está com a gente. E é um prazer te receber, Ana Maria. Muito obrigada por ter topado essa aventura aí do universo digital. Gabriela, eu também tenho que agradecer o convite e dizer que tudo isso é muito novo pra mim, né? Mas eu vou me adaptando e aí talvez por essa via eu não envelheça tão rapidamente. Eu queria aproveitar essa oportunidade pra te contar, né, mais formalmente, porque eu fiz o convite pra você, né? Já tinha uns dois anos que eu sentia falta de voltar pros estudos e procurei, então, você, né, procurei o IFEM. Primeiro encontro de supervisão, eu fiquei muito, eu saí muito viva. E fazia tempo que eu não me sentia tão viva quanto aquela sexta-feira. Então, eu te agradeço muito por toda essa vitalidade que você vai compartilhando, viu? Com certeza não é uma impressão só minha. Gabriela, isso é o que eu mais quero ouvir, né? Que as minhas aulas valem a pena, né? Que as minhas aulas animam, incentivam, estimulam aqueles que assistem, né? Eu fico muito feliz. Esse daí é o melhor presente que eu tenho com relação à minha vida profissional. Enquanto que eu não pude segurar o convite, né? Esperar, né? Fui impulsiva de convidar. Larissa disse que eu fui sem noção, mas deu certo. E aqui estamos. Não, 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 não achei você sem noção. Achei você extremamente simpática, autêntica, né? No sentido de se mostrar, enfim. Gostei muito de você. Obrigada, obrigada. Do teu jeito, da tua espontaneidade. Obrigada, também gostei muito de você, de dar rosto, né? Até agora há pouco a gente estava falando sobre como te chamar, né? E a gente fala feijó, feijó. E agora a gente tem a oportunidade de dar um pouco mais de rosto para feijó. Acho que essa é uma das tarefas desse curso também, viu? Então, oficialmente, a gente tem esse comunicado a fazer, que teremos um curso online, né? Já gravado, assim, gravado para que as pessoas possam adquirir, fazerem no tempo delas as aulas, né? Tem, geralmente a gente trabalha com um prazo de sete meses, a pessoa fica com esse curso por sete meses. E a gente vai fazer isso logo agora, no começo de abril. Ele ainda não tem um nome definido. O que eu estou pensando esse ano, Gabriela, é fazer ensaios. Inclusive, o livro que eu estou preparando, e eu gostaria muito de poder terminá-lo esse ano, é de ensaios na prática clínica. Então, e o que é ensaio, né? Ensaio é você poder falar espontaneamente, sem precisar seguir os ditames da academia. Então, eu penso, assim, que são muitos anos de experiência clínica, tanto da própria experiência de plenicar, de como ensinar a clínica. Ensinar por meio a aulas, por meio a supervisões. Então, é uma experiência longa, né? Eu tenho a impressão que uns 45 anos, por aí, 46, nunca sei direito, não fico muito contando o tempo. E eu penso que eu tenho que ter liberdade para falar de tudo que eu fiz até agora. E até eu estou aproveitando que nós estamos comemorando os 100 anos de arte moderna no Brasil, de antropofagia, né? E eu estou aproveitando esse momento para dizer que o que eu quero passar foi as antropofagias que eu fiz durante esses mais de 40 anos. E criando, assim, uma psicologia clínica brasileira. Ou seja, como toda antropofagia, não quer dizer que eu não lia, não quer dizer que eu não digeri os autores estrangeiros. Mas digeri de modo a ficar com aquilo que fortalecia a psicologia brasileira. Aquilo que enfraquece, do mesmo modo que a digestão faz, eu quero expilir. Fica livre, né? Você pode... É óbvio que não é uma liberdade sem responsabilidade, né? Há um compromisso aí com a pesquisa, com o ensino, com o estudo, com as práticas. Fortalece o teu saber e, na medida em que te fortalece, permite que você caminhe sozinha. Como uma criança que começa a caminhar, ela precisa dar as mãos para adultos que a ajudem. Mas depois ela caminha sozinha, anda de bicicleta, nada, pula, né? Eu penso que tem uma hora que a gente tem que deixar de caminhar pelas mãos dos outros. Uma vez tendo caminhado, poder ganhar liberdade e continuar caminhando. Com robustez, com força, né? E só com robustez, com força, é que aquilo que você ensina, no modo de você ensinar, e você ensinando, você se faz passagem, que os outros possam se nutrir também. Se nutrir, fortalecer e ganhar independência, ganhar liberdade. Queria te ouvir falar um pouco sobre essa postura clínica e de uma maneira que a gente possa convidar o aluno para estar com a gente nesse processo de construção, assim, de dar um pouco mais de corpo, de um pouco mais de objetividade para aquilo que a gente faz. Se é que eu posso falar isso. Gabriela, eu estou entendendo aí a objetividade como algo que seja compartilhado por todos. A mesma objetividade que é a pretensão da fenomenologia. A fenomenologia, a objetividade daquilo que ela se apresenta, se apresenta porque todos podem compartilhar daquela mesma experiência. Então, uma experiência que todos podem compartilhar, ela tem uma objetividade. Mas eu estou entendendo aí que, quando o aluno fala de objetividade, ele está perguntando como se faz. Meio que não existe um manual, não existe uma pontuação acerca do como se faz. Realmente, porque esse como se faz é muito perigoso. Porque clínica, como eu vejo, como algo que diz respeito a uma arte, a algo que exige a tua expressão singular, é uma questão de estilo. Então, eu gosto de usar um exemplo, que eu já escrevi sobre isso, inclusive, que é o exemplo da cópia e do modelo. Então, por exemplo, aqueles que estudam desenho, dizem que cópia é quando você coloca um papel fino por cima do desenho e copia. Isso carece de qualquer estilo. É uma simples cópia daquilo que foi feito primeiramente por alguém. Agora, modelo não é cópia. Modelo é aquilo que os artistas fazem quando todos estão lá com as suas telas e com os seus lápis ou pincéis e tem um modelo para eles pintarem. E aí, eles estão pintando o modelo. E quando você vai visitando todas as telas de todos os artistas, cada um desenhou ao seu modo aquilo que objetivamente todo mundo viu. Todo mundo viu o modelo. É o objetivo. Todos podem confirmar. Eu vi o modelo. O modelo era assim. Mas o modo como cada um vai expressar o modelo é totalmente diferente, embora com a arte e características em comum. Eu digo que é isso que é a clínica. Quando eu ensino clínica, eu ensino para que cada um tenha seu estilo. Então, para que eles não coloquem um papel fino e me copiem. Mas que eles, me tendo, por conta do meu tempo de experiência, por conta de tudo que eu já experimentei em pesquisa, ensino e clínica, mas que cada um faça ao seu modo. Então, tem elementos objetivos, mas cada um vai desenvolver seu estilo. E eu prezo muito isso. Porque se você quer apenas copiar, você vira uma caricatura. Você perde você mesmo naquilo que você vai fazer. E clínica exige você mesmo ali. Não uma caricatura. Bom, agora vou ainda continuar. Se você for ler meu livro Escuta e Fala, ali eu sou extremamente objetiva quando eu falo das falas do psicoterapeuta. Quando eu falo das falas do analisando. Ali eu sou de uma objetividade enorme. Eu tento passar para os alunos ou para aqueles que aprendizes de clínica quais são aquilo que eu já vi na clínica e que eu posso transmitir de forma objetiva. Se você for para o meu livro Existência e Psicoterapia, quando chega em um determinado capítulo, que eu não me lembro qual, eu falo as disposições do psicoterapeuta. Outra vez, eu sou de uma objetividade extrema. Depois eu falo disposições do analisando. Eu sou de uma objetividade extrema. Mas uma objetividade que carrega o meu estilo de clínica. Não há como você ser criativo abandonando o teu estilo. E querendo apenas copiar. Então, em tudo isso, há uma expressão subjetiva. Mas uma expressão subjetiva que quando pode ser compartilhada com outros, guarda no seu cerne uma objetividade. Perfeito. Perfeito. Você quer ver? Eu tenho o exemplo do Juvan Fogel, que é um filósofo que eu gosto muito, e ele falando da fenomenologia, ele traz o exemplo de uma laranja. E ele diz assim, objetivamente, todos sabemos o que é uma laranja. mas na subjetividade cada um se articula, se relaciona com a laranja, de acordo com o seu interesse. E aí ele vai dizer assim, por exemplo, os meninos que querem jogar futebol, que não tem bola, a laranja vai ser a bola com que eles vão jogar. A pessoa faminta que não tem dinheiro para ir à feira comprar a fruta enquanto ela está ali na barraca, ela vai para ali, lixo porque sobra, e a laranja ali vai ser um alimento. Para o vendedor de laranjas, a laranja diz respeito ao como ele vai ganhar a vida. E por aí vai. Ou seja, não existe uma objetividade? Que é a laranja. Mas o modo como cada grupo vai se articular com aquilo vai depender do seu interesse. Perfeito. Deu para entender? Deu, deu sim. Deu sim. Eu queria emendar, eu te ouvi falando recentemente, numa live, você falou sobre saber e sabor, né? A palavra. Saber e sabor. Isso me marcou bastante. Como é que você acha que a gente pode encaminhar a sua fala, né? Dessa objetividade clínica, mas ao mesmo tempo, você falou de espontaneidade, criatividade, autenticidade, e como é que você explicaria para o pessoal que está ouvindo a gente a coisa do saber e do sabor com isso aí? Ok. Então, aí primeiramente, quando eu falei de autenticidade, é bom esclarecer, eu não estou falando da autenticidade do humanismo, né? Eu estou falando, quando me viro a autenticidade, eu estou falando de espontaneidade. senão as pessoas podem pensar que eu estou passando um conceito teórico. Não, não é um conceito, é... A palavra correta seria gostei da tua espontaneidade. É isso. Foi o que me atraiu em você, Gabriela, foi a tua espontaneidade. Gostei, achei bonito, me senti bem, né? Bom, aí vamos lá saber e sabor. Por que que eu uso esse exemplo, né? Por que que eu uso essa ideia que eu acho que, assim, eu tento, quando eu estou falando com alunos de psicologia, eu tento ser o mais clara possível, né? E o que eu digo é que o sabor é algo muito fenomenológico, muito fenomenológico. Porque você não tem só sabor com a língua. A língua só não tem sabor nenhum. É preciso que, digamos, o fruto, né? Ou o alimento, mas eu prefiro falar o fruto, entre em contato com a língua. E o encontro desses dois, ou seja, a co-originalidade é que traz o sabor. É isso que eu quero mostrar. O que que é co-originário? O que que é não privilegiado? Nem a língua, nem a fruta, mas privilegiar o encontro. E o sabor nasce desse encontro. E é isso que a gente chama de ato fenomenológico. O sabor é ar, onde os dois elementos têm que estar em jogo. Então, é um exemplo muito simples, mas eu penso que fica mais fácil para que o aluno entenda o que que é essa co-originalidade. Co-originário é que um não tem prevalência sobre o outro. Nem a língua, nem o alimento. Mas é justamente o encontro dos dois que dá o sabor, o sabor mesmo. E por que que eu gosto de falar sabor? Porque sabor tem o mesmo radical de saber. Então, por exemplo, os portugueses, quando comem, por exemplo, aquela menina do nosso grupo que vem de Portugal, ela sempre traz alguma coisa de Portugal e ela diz assim, quando eles comem um bacalhau muito bom, eles dizem assim, esse bacalhau sabe a vida. Quer dizer, tem sabor de vida. O que que ela está querendo dizer? Que esse sabe a, o sabor é um saber. Então, nós brasileiros não usamos isso. Os espanhóis, a língua hispânica usa direto. Eles dizem, tal coisa sabe a, sabe aí se refere a sabor. E em italiano, a palavra saber e sabor é a mesma. Então, a gente, o que eu estou, por isso, uso sabor, porque saborear é uma forma de saber. Mas é uma forma de saber que se dá pelo caráter sensível, como o ver. e não pelo caráter cognitivo. Ou seja, saber não é o mesmo que conhecer. O conhecer se dá pelo intelecto. O saber se dá pelo caráter sensível. E o que eu digo é que uma clínica, ela é sustentada muito mais pelo saber do que pelo conhecer. ou seja, pelo saber que saboreia, que vê, que é sensível ao outro. É isso que eu defendo na clínica. Eu vou aproveitar para terminar dizendo que, então, acho que esse curso ele é, ele limpa o paladar, assim, ele deixa mais refinado. É um bom vinho, né? É um bom vinho. que você toma para... Por que que você toma o vinho? Por que que os portugueses gostam tanto de vinho principalmente com bacalhau? Porque o vinho, ele limpa mesmo a língua, ele limpa para você poder saborear de forma mais refinada do que qualquer outra bebida. É isso mesmo. Então, é um bom vinho, um vinho de classe A. Então, bom, te agradeço muito por essa conversa, acho que já deu um tom aí, é o que o pessoal pode esperar, né? Naquele roteirinho, né, que eu te mandei dar uma cara realmente de prática clínica, porque acho que o aluno tem saído pelo menos de alguns contextos assim que eu conheço cada vez com menos bagagem clínica. e acho que, então, quem gosta de prática clínica, essa é uma boa oportunidade. Terminar como de costume, que é um beijão em todo mundo, a gente se vê no próximo vídeo, tchau, tchau. Ah, um beijão para todo mundo também. satisfeição pelo clique Fique à vontade e critique Vamos então só com repite Estamos aguardando o convite